Ainda que pareça ser o fim Não pense que acabou Levante-se para lutar Deus está ao seu favor Ele é o guarda de Israel Não dorme nem cochila na missão E sempre irá te ajudar Se as lutas vêm tentando te abater Não desanime não Vem em si daquela cruz Que Jesus carregou Ele morreu em seu lugar Sofreu pra te salvar Teu sangue derramou por ti Ele é Deus Ainda que o mundo diz que não Ele se levante contra Teus sonhos e projetos Fique firmado na promessa Confiar Ainda que não possa enxergar O justo vive pela fé Os planos de Deus jamais vão morrer E você vai vencer Ainda que pareça ser o fim Não pense que acabou Levante-se para lutar Deus está a seu favor Ele é o guarda de Israel Não dorme nem cochila na missão E sempre irá te ajudar Se as lutas vêm tentando te abater Não desanime não Lembre-se daquela cruz Que Jesus carregou Ele morreu pra te salvar Morreu em teu lugar Teu sangue derramou por ti Ele é Deus Ainda que o mundo diz que não E se levante contra Teus sonhos e projetos Fique firmado na promessa Confiar Ainda que não possa enxergar O justo vive pela fé Os planos de Deus jamais vão morrer E você vai vencer Ainda que você veja que Tudo à sua volta As circunstâncias estejam difíceis Não se esqueça nunca Jamais de Deus Porque é Ele quem toma conta Das nossas vidas Fique sempre confiante Nos caminhos do céu E não desanime